O sentimento da família não é só de revolta, mas também de medo. Segundo a polícia, Juliano José Rodrigues Martins matou a namorada Sandra Gonçalves Nunes, de 45 anos, no dia 12 de outubro, em Itaguari, no centro de Goiás. Os dois estavam juntos há 14 anos e tinham uma filha de seis. No dia do crime, Juliano invadiu a casa de Sandro, onde ela morava com a família. Foi até o quarto da namorada e deu três tiros enquanto ela dormia com a filha. Danilo estava na casa e também chegou a ser ameaçado por Juliano. A revolta do Juliano seria por causa de ciúmes. Segundo os irmãos da vítima, mesmo numa relação de 14 anos com Sandra e uma filha de seis, Juliano não confiava na namorada e fazia várias ameaças. Foi o próprio Danilo que ligou para a polícia. Para os agentes, Juliano confessou o crime e disse que passou o dia inteiro bebendo em um bar ali mesmo, na região. Teria passado o dia inteiro ingerindo bebidas alcoólicas e, por volta de meia-noite, juntamente com um amigo que é membro da Sociedade de Segurança do Estado de Goiás, que tem porte de arma, teria ido dormir em um depósito de propriedade do autor. E lá ele teria se aproveitado de um descuido, no momento em que o amigo teria ido tomar banho e subtraiu a arma desse amigo, pegou o carro dele emprestado, alegando que iria fazer alguma coisa na rua. No momento em que se dirigiu até a residência da vítima e chegou a efetuar alguns disparos sem forma de dar medo. Juliano chegou a ser preso, mas não ficou muito tempo na cadeia. Na decisão emitida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, no dia 10 de novembro, diz que o prazo limite para a prisão durante as investigações é de 10 dias. E nesse caso, o investigado já estava preso há 29 dias, sem que houvesse notícias sobre a conclusão do inquérito policial. Mas o delegado que investiga o caso informou que o inquérito policial já foi concluído e Juliano indiciado pelos crimes de feminicídio, furto qualificado, cárcere privado e homicídio qualificado tentado. E mesmo assim, a justiça determinou a soltura do assassino e exigiu apenas que ele use uma tornozeleira eletrônica. Não quer justiça, não quer que ele pague, não quer que ele fique preso, pague pelo que ele fez. Não quer justiça, não quer que ele fique preso. Não quer que ele fique preso.